E aí Cai desse lado aqui. Tá, vou cair com você. Tem um na frente. Dois na frente. Um pulou pra baixo. Tô só de sniper. Tem um perímetro. Vem pra cá, ó. Aqui, ó. Pega aqui, ó. Fuzil de assalto marcado. Tem bala de doze. Ele tá aqui na minha frente, Vector. Aqui, ó. Passou aqui, ó. Aqui, ó. Movimentação. Granada lançada. Vai, Bruno. Puxa comigo. Aqui, ó. Aqui, ó. Aqui, ó. O teu companheiro de equipamento tá no gulagio. O meu velho, tô rocheado. Ele pode remobilizar. Foi muito mais rápido que eu. Tipo, eu quis subir num piazinho ali pra pegar a visão dele, tá ligado? Só que quando você falou, vamos rushar, tu já correu, tá ligado? Aí eu não tive o timing de conseguir te alcançar. E ele também correu pra direita, pra esquerda dele. Aí ele ficou num ponto cego, eu não consegui matar ele antes dele te matar. BANTE INIMIGO ACIMA! Caralho, BANTE JÁI? BANTE INIMIGO ACIMA! BANTE INIMIGO ACIMA! Vamos pra cá? Oi? Aqui, ó. Cadê esse sniper? Tava aqui. Indo por aqui. Tem um dobro aqui, ó. Encontrei uma escopeta. Vamos lá fazer a missão. Teve vant, hein? Teve vant, hein? BANTE INIMIGO ACIMA! BANTE INIMIGO ACIMA! Tem, tem, tem. Calma aí, calma aí. BANTE INIMIGO ACIMA! BANTE INIMIGO ACIMA! Vamos por cima da montanha. A gente vai fazer a missão não? Não vai dar não. Tem muita gente lá. Caralho, a casa só tem uma sem tex. Nada mais. Vamos dar a volta por cima e a gente cai aqui, ó. Marcado. Tô indo. É o jeito. Esse carro aqui não... Não tem e vou marcar. Não, mas agora não dá pra saber porque mudou os spots todos, tá ligado? Não sei se você... Tipo, sabe, os spots novos. Zipo tira. Zipo tira aqui em mim já. Um trato fracassado. Baixar armas. Hum, agora tem essa porra aqui, né? O inimigo deve estar aqui. Não, aqui não foi luteado, não. Da hora. Minha equipe eliminada aqui, não sei que foi por isso. Olhei pra ele. BANTE INIMIGO ACIMA! Fossil de assalto marcado. O carro, o carro, o carro, o carro, o carro. Escadinha, escadinha aqui, ó. Tem escada aqui, ó. Indo por aqui. Mas é embaixo essa caixa. Caralho, onde está essa caixa, velho? BANTE INIMIGO ACIMA! Aqui! Reposicionando. O que é isso? O que é isso? Achei. Achei uma pistola. Que info. O que é isso? O que é isso? Tá faltando dinheiro pra caixa ainda. Eu dirijo. Não, pega carro não, não, não espota a gente não. Vai ficar passando aberta depois, filho. Tem carro aqui, olha o ponto de carro aqui. Veículo marcado. A gente quer passar aqui em cima. Realocando. Então vamos descendo, vamos pegar carro, vamos descer aqui. Vai ficar uma merda toda. Carga de armamento aliada chegando. Tem gente aqui. Realocando. Eu acho. Vai, 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 vai. Não tem nada. Pode que vai cair para os caras ainda. Mas eles estão meio posicionados, a gente não. Calma, a gente está vendo a caixa. Calma, calma, calma. Não, aí estou ativo, porra. Eles me viram já, porra. Derrubei, derrubei um. Não, 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 não. O caminhão, caminhão, entra na casa. Vamos entrar na caixa. Desculpa. Bante aliado acima. Começando barredura de radar. Não. São dois. tem bala de rpg deixa eu ver tem tem munição aqui dentro tem uma bala de rpg projeto de lançador por aqui vou comprar caixa de munição pra que caixa de munição viado eu to usando a smg e pô mas tem bagulho aqui velho que te da 3 cara já peguei não to com 3 agora funciona com o seu o 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